Muito bom dia amigos do Diário do Nordeste, estamos aqui mais uma vez, eu Gustavo de Negreiros, Tom Barros aqui do Jogada A gente está comentando um pouco aqui da rodada do Campeonato Cearense, né Tom? E ontem foi a vez do Fortaleza entrar em campo e venceu com autoridade o Iguatu, que era um time invicto do campeonato Um time que vinha jogando bem, né Tom? E assim, queria que você analisasse um pouco essa fase do Fortaleza, que diferentemente de outras equipes no estadual Tá realmente deslanchando, né? Esse Gustavo, o cara pintou na área e o cara manda pra dentro 100% de aproveitamento, 3 jogos, 3 vitórias, então por aí se tira o Fortaleza no começo de competição Eu acredito que ontem foi a tradução fiel daquilo que se esperava, isto é, um Fortaleza senhor de si Absoluto como um time grande que soube, sim, pois, diante de uma equipe boa Inclusive, dentro de uma postura tática adequada pra aquilo que pretendia o seu treinador, o Roberto Carlos Mas, claro, prevaleceu a superioridade do Fortaleza, como foi? Começo de jogo, um gol logo pra despertar, 8 minutos mais ou menos O Otacílio Márcio vai lá e faz 1x0 A impressão que se tinha era de que o Fortaleza poderia sofrer algum avalo Mas, gradualmente, ele foi tomando conta da partida Entretanto, vale ser uma advertência Nesse início, o Fortaleza, quando subiu todo pro campo de ataque, ele permitiu o contra-ataque em velocidade do time de Iguacu Aí, o que que aconteceu? O Otacílio Márcio fez o primeiro, aliás, uma jogada de bela feitura Porque ele foi na velocidade, deixou o Jussani pra lá, deixou o Lígia pra lá Entrou e fez o gol, quer dizer, em alta velocidade, bela jogada Pois bem, e não é quase que ele repete No lance de contra-ataque também, ele pegou em velocidade Deixou outra vez pra trás os zagueiros, os marcadores e poderia ter trocado de lado pro Dedé que ia entrando Ele preferiu bater no gol, por pouco o Fortaleza não toma 2x0 Também foi o momento mais apertado que o time tricolor passou Porque a partir daí, quando o Jussani empatou o jogo, aí tomou conta O Tinga apoiando pela direita Pela esquerda, o lateral tricolor Bruno Mello também num apoio muito importante Fazendo cruzamentos pra área E nessa história, lá o Jussani fez um a um Depois a bola numa jogada, já no final do primeiro tempo Que veio da direita na cobrança de falta, né? Do Leonatel O Gustavo, rapaz Todo Gustavo é bom, né? O Gustavo, meu amigo E eu não sei, tá iluminado Tá iluminado Porque antes, é bom que se frise, ele tinha perdido o gol no início Coisa que ele não costuma fazer Pois bem, rapaz, impressionante como o Gustavo está Porque ele fez esse gol que valeu O da virada Depois fez um Que foi anulado por conta de impedimento E até uma falta, as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo Então, o início assim, fulminante, arrasador Eu não me lembro dos últimos tempos ter visto Um começo tão bem pra um jogador centroavante Quanto está sendo pro Gustavo do Fortaleza O restante Quando começou o segundo tempo E o Fortaleza fez o terceiro gol com o Leonatel Ali foi a administração de resultados, né? Iguatu Se esperava mais, não É aquilo que a gente até comentou ontem aqui Iguatu tinha conseguido vitória contra o Ceará Dentro do seu campo Um empate com o Ferroviário Os dois times grandes Dentro do seu campo Mas pegar o Fortaleza no Castelão Com a torcida tricolor As condições ficariam bem mais favoráveis A um time que tem melhor estrutura Melhores possibilidades de opção de elenco E tudo favorável Foi o que deu Então, pra mim, não foi nenhuma surpresa Parabéns ao Fortaleza pelo início Muito bom Não se pode fazer logo uma conclusão imediata Acerca e dizer que está tudo acerto Tudo justo Mas pelo menos o encaminhamento Nesse começo de trabalho do Rogério Senna Está sendo muito bom Tom, e agora já no domingo Fortaleza, 16 horas Encaro o Horizonte Lá no Domingão, né? E já é a primeira vez que o Fortaleza Vai para um campo adversário, né? Tudo bem que a torcida deve ser maior Pelo lado do Fortaleza Cidade metropolitana, né? Muito próxima E a fase é boa do time Mas, de toda forma Tom, o Fortaleza amplamente favorito Para a partida Até porque o Horizonte Vem o meu cambaleante O Horizonte tem oscilado Aliás, rapaz Interessante Já que você falou, Gustavo No Horizonte Para mim está sendo Uma surpresa negativa Por quê? Porque o Marcelo Vilar Ele é um treinador Que tem, ao longo de sua história Conseguido Composições muito boas Inclusive nos times médios Ele foi campeão pelo Ceará Nos times grandes Que ele treinou Treinou palmeiras Tudo É um histórico bonito dele E consegue Conseguiu litar pipoca Em diversas oportunidades Provando que sabe montar Mas não está dando nada certo Rapaz O time do Horizonte Não tem nada a ver Com a proposta Que eu conheço O Marcelo Vilar Que ele deve fazer Na estrutura de uma equipe Não está ligando o pé com cabeça Eu acho que ele até deve estar Puxa, o que está acontecendo Aqui no Horizonte? Dentro dessa situação Um time acertado No embalo Com três vitórias E que um centroavante Fazendo gol até De um repertório inigualável E um time que tenta Se arrumar com o Horizonte Para mim será uma surpresa E grande surpresa Se houver um resultado Da diversa Fortaleza Certo Então a gente agora Vai falar um pouco Do clássico da paz Esse que acontece amanhã No sábado Às 20 horas Na Arena Castelão E é um jogo Onde já há pressões De ambos os lados Tanto do Ceará Hoje você pode ver No caderno jogado No Diário do Nordeste A gente trata bem Dessa questão Ontem teve uma reunião Demorada Lá em Porangabuçu Do presidente Raulson de Castro Com os jogadores Houve uma cobrança Que é natural E eu acho necessária Inclusive E também a gente Traz alguns fatos Que preocupam um pouco A situação do Ceará É o pior início Do Ceará Nos últimos cinco anos E também Sofreu três gols Contra um adversário No Cearense Após três anos Então E ainda tem outra marca Ele tomou O mesmo número de gols Que todo o campeonato Cearense do ano passado Então realmente Essa chamada de atenção Foi merecida Preocupante Eu acho que está certo O Raulson de Castro Por falta de um grito Se perde uma boiada Na linguagem popular Que diz O provércio popular Que estava na hora Por quê? Você pode alegar o seguinte Bom Pequeno tempo de preparação Gente Isso tem um limite Também de desculpa Pretexto Tudo bem A gente entende 15 minutos 15 dias de preparação Isso é pouco É Mas Mesmo assim Com pouco tempo de preparação Não se admite Por exemplo O Ceará não jogar nada No segundo tempo Das partidas em que atuou Não pode Tem um limite Então ele tem o quê? Ele entrou com a empolgação De um time Série A Que subiu para a Série A Mantendo a estrutura De um time Que subiu para a Série A E essa mesma estrutura Não está respondendo Então estava na hora De um grito É o próprio Marcelo Que tem o Marcelo Chambus Que tem que ver A posição dele Afinal de contas São três competições Que o Ceará vai disputar Agora mesmo Já vem aí a Copa do Brasil E se o time Não se ajustar Mais rapidamente Poderá passar por sérios problemas Não digo nem no estadual Porque a margem também Para classificação É muito grande Para sobrar nos dois Lá de baixo Não dá Mas ainda assim Você não pode Negligenciar Está na hora Porque se estivesse apresentando Um padrão razoável Mas não está Mesmo no primeiro tempo Onde ele joga melhor E consegue criar situações Ainda assim Está longe Daquele ideal Que se tem De um time de Série A Do campeonato brasileiro Então perder Para o Iguatu Não é desmerecendo O Iguatu não Que tem uma boa estrutura Principalmente jogando em casa É pela forma Como aconteceu a derrota Perder para o Floresta Não é desmerecendo O Floresta não Que vem inclusive Desde o ano passado Com a estrutura montada Um trabalho profissional Muito bom É a forma Como aconteceu a derrota Merecendo perder Merecendo perder Sem nenhuma possibilidade De reação No segundo tempo Meu irmão Então Essa inquietação Que toma conta do Ceará Tem sentido E procede A reclamação Da torcida Com relação ao ferroviário É a mesma coisa Você não pode ter Por exemplo Até a crônica Ela se sente Numa dificuldade Para fazer uma projeção Porque não sabe Esse último jogo Do ferroviário Por exemplo Eu analisei ontem Aqui com você Cinco, seis modificações Quer dizer Quebrando aquilo Que poderia ser A justifina A sintonia da equipe Não tem justificativa Para um treinador Fazer tal mexida Tudo bem O fulano de tal Se contundiu Não pode jogar o túlio Por exemplo Para citar um Mas você mesmo Com a quebra De um, dois, três Você não pode ter A queda de produção Que o ferroviário teve Principalmente no segundo tempo Então É uma partida Muito difícil Para os dois lados Porque os dois Estão sob pressão E os treinadores Inclusive Principalmente o treinador Do ferroviário Que já deve ficar Ali de orelha em pé Pronto Pois Então obrigado Pelo comentário Mais uma vez E a gente volta Ao fim da rodada Na segunda-feira Comentando aí Como é que foram Esses resultados Analisando E você fica com a gente Deixe seu comentário Também Deixe sua opinião E até a próxima Deixe sua opinião Obrigado.